Interrompemos a programação para transmitir direto do Palácio do Planalto uma entrevista coletiva. Acompanhe. Boa tarde a todos, a todas. Terminamos agora a reunião com o Conselho Político. O tema principal foi os desafios que nós temos para 2012. O principal desafio é manter o país com um crescimento forte em 2012, mesmo na contracorrente da situação internacional, onde a maioria dos países vai crescer menos em 2012. O Brasil vai crescer mais do que cresceu no ano passado. E, para isso, nós temos que juntar esforços e ter uma atuação importante do Executivo e do Legislativo. Daí a importância de termos uma reunião de líderes. Nós destacamos que o instrumento mais importante para que possamos alcançar um crescimento de 4,5%, que deve ser perseguido pelo governo, é um grande esforço de investimento no país. Então, o investimento será o principal instrumento para a dinamização do crescimento em 2012. O governo tem vários projetos em andamento. Nós temos o PAC, que vai aumentar em relação aos anos anteriores. Vai ser o maior PAC que nós já fizemos. Vai passar de 40 bilhões de reais em vários segmentos. Nós temos o PAC privado, ou seja, a combinação da ação pública com a ação do setor privado, que até 2014 são quase um trilhão de reais. Nós temos Minha Casa Minha Vida, que vai ter mais de 40 bilhões em 2012. Nós temos os programas da Copa. O governo, o país possui um volume de projetos que nos permitirá aumentar fortemente o investimento neste ano. Nosso objetivo é um crescimento do investimento de mais de 10% neste ano, de modo a que nós mantenhamos o investimento como proporção do PIB cerca de 20% do PIB. Nós chegamos quase a isso no ano passado e queremos ultrapassar no ano de 2012. Portanto, foi sugerido e foi decidido pela base aliada, com sugestão, inclusive, dos parlamentares, que a gente faça uma grande mobilização pelo investimento no país. Os projetos existem. O governo dará as condições financeiras, as condições tributárias, e nós vamos dar uma grande dinamização no investimento. Não só em 2012, evidentemente, mas na continuidade de 2013 e 2014. Nós detalhamos também a questão do crédito, barateamento do crédito, capital de giro para as empresas, grandes e pequenas, redução do custo do crédito para o consumidor, também é importante para essa dinamização. Dinamização, o fortalecimento do mercado interno. O Brasil é um país que tem uma vantagem em relação à maioria dos países que hoje sofrem de falta de mercado, que não tem consumidores, que tem crescimento baixo. O Brasil mantém um forte mercado de consumo, que será estimulado, sobretudo pelo aumento do emprego, e esse crescimento de 4,5% que nós queremos alcançar em 2012. E 2012 significa, sobretudo, que o emprego continuará crescendo na mesma magnitude que cresceu no ano passado e nos anos anteriores, ou seja, uma geração de cerca de 2 milhões de novos empregos, que vai manter a população brasileira empregada, aumentando a sua renda, a massa salarial, e, portanto, consumindo os produtos que nós temos hoje no país. É importante também a questão fiscal. Nós estamos praticando uma política fiscal sólida, nós fizemos ajustes fiscais importantes no país, porém, a qualidade do nosso ajuste fiscal é de outra natureza. Nós fazemos uma consolidação fiscal que não atrapalha, não prejudica nem os investimentos e nem os programas sociais. Pelo contrário, nós conseguimos compatibilizar, e essa é uma diferença do Brasil, uma virtude que o Brasil tem, nós compatibilizamos um resultado primário forte, sólido, este ano, nós vamos perseguir 140 bilhões de superávit primário, que vai ser cumprido, sem abatimento, com o aumento dos programas sociais, e os programas sociais vão continuar se expandindo. Em 2012, o Brasil Sem Miséria e o Bolsa Família continuarão se expandindo, estimulando a consolidação do mercado interno, portanto, há uma harmonia entre isso, e, ao mesmo tempo, aumentando os gastos com educação. A educação vai ter um aumento de gastos, ou melhor, de investimentos, de quase 20% este ano em relação ao ano anterior, que também a saúde vai continuar. Tudo isso fazendo uma política fiscal, de solidez fiscal, onde o primário vai ser cumprido na sua integralidade, e nós vamos atingir as metas todas previstas, reduzindo a dívida brasileira. A dívida brasileira é uma das poucas dívidas que reduz, que caem no mundo. Então, nós fechamos o ano passado com 36% do PIB, esse ano, nós vamos fechar o ano com uma dívida menor do que 36% do PIB. Nós estamos preparando um contingenciamento no orçamento de 2012, porque ele começa a rodar, isso ainda não está pronto, assim que estiver pronto, vocês serão os primeiros a saber deste contingenciamento. Não há números definidos em relação a esse contingenciamento, mas ele viabilizará a realização do resultado primário de 140 bilhões que está programado para este ano. Então, com esses instrumentos todos, e mais uma ajuda importante do Congresso, e esta foi uma das razões da nossa reunião, um dos temas da nossa reunião, que nós só conseguiremos atingir esse resultado extremamente positivo para a economia brasileira, para a sociedade brasileira, pondo em prática programas econômicos e programas sociais, se o Congresso continuar trabalhando junto com o governo federal, como tem feito, aprovando projetos importantes, impedindo o aumento de gastos de custeio, que podem ameaçar a estabilidade do nosso programa, e, portanto, fazendo um trabalho conjunto, como fizemos em 2011. Em 2011, com grande maturidade, o Congresso aprovou uma série de projetos importantes para essa nossa caminhada do desenvolvimento econômico e social. E nós continuamos afinados e queremos que isto continue nos próximos anos. Em 2012, deveremos ter a mesma parceria, a mesma cooperação que tivemos em 2011. É por isso, então, e nós sentimos, por parte dos líderes, uma grande afinidade com as propostas que nós apresentamos e com o projeto político que está em curso no país. E como está a valer a estudar o Conselho de Ética, de explicações para a economia da Casa da Moeda? Isso não foi discutido na reunião. Vamos nos ater ao tema da reunião. Ideli, você queria dizer alguma coisa? Não, a meta do governo, nós começamos discutindo o seguinte, nós temos uma crise internacional, essa crise não está resolvida. Em 2012, os países avançados terão as menores taxas de crescimento, os países europeus, principalmente, vários deles vão ter crescimento negativo. Então, diante disto, eu tinha dito, se a crise for solucionada, nós poderemos ter um crescimento de 5% em 2012. Mas se a crise persistir, nós teremos um crescimento de 4%. E aí decidimos que 4,5% seria uma margem adequada para perseguirmos em 2012 o Brasil. O Brasil tem condições de crescer em 2012 4,5%. Será um belo crescimento para o Brasil, vai gerar todos os empregos que são necessários, vamos ter expansão no mercado de consumo, e os investimentos deverão crescer mais do que 10% em 2012. Então, essas são as metas com as quais nós trabalhamos. É claro que isso implica num grande trabalho de todos nós, num grande esforço de todos nós, de modo que esses objetivos sejam alcançados. Nós temos o desafio, o desafio de remar contra a corrente. Enquanto o mundo inteiro está desacelerando, inclusive os países emergentes estão desacelerando, a China vai estar com um crescimento menor em 2012 do que 2011, a Índia menor também, o Brasil vai ter um crescimento maior em 2012 do que em 2011. Nós temos as possibilidades, mas temos que trabalhar muito para que isso seja obtido. Você vai remando até o final do governo? Eu vou continuar remando, sim, como tenho remado já há seis anos que estou remando. O ano eleitoral estimula a votação de aumento de gastos? Absolutamente, nós não nos pautamos por ano eleitoral. O nosso comportamento, ano eleitoral ou não eleitoral, é o mesmo. Nós estamos contendo gastos e custeios. Ou seja, o Congresso tem tido uma atitude madura, como teve o ano passado, tenho certeza que terá este ano também, não permitindo a aprovação de projetos que venham trazer desequilíbrios orçamentários, que impliquem aumento de custos. Isto é justamente parte da nossa parceria, o entendimento. Que para os congressistas, principalmente os da base, o que interessa é esse sucesso, esse sucesso que o país tem tido economicamente, socialmente, porque ele é compartilhado. Eles são também parte desse sucesso. Graças aos seus projetos, às suas aprovações, à sua atuação, é que nós conseguimos dar ao povo brasileiro condições cada vez melhores. Só para finalizar aqui, um outro ponto importante na reunião é o seguinte, que a presidenta Dilma destacou, que numa fase inicial, no governo Lula, nós trabalhamos para ampliar os serviços de atendimento à população, ampliar os serviços de educação, de saúde e tudo mais. E que agora nós vamos procurar dar mais qualidade, zelar para o aumento da qualidade do atendimento. Ou seja, universalização do serviço, ampliação do serviço e agora melhoria da qualidade. Não que não tivesse qualidade, mas a qualidade pode melhorar. E para isso, nós estamos colocando em prática uma série de monitoramentos, todo o instrumental tecnológico avançado, para monitorar o atendimento, de modo que ele seja cada vez melhor para a população. Então, a população terá cada vez mais serviços de qualidade prestados pelo poder público. O ministro vai ao Congresso, até porque há regras que exigem a presença do ministro, na Comissão de Assuntos Econômicos, na Comissão Mixta de Orçamento. Então, quando for a hora, ele estará presente e prestando todas as informações, que hoje, inclusive, foram muito positivas. A reunião do Conselho Político, com os dados, com os números, principalmente com a taxa de otimismo que a população brasileira está tendo para 2012, é a mais alta taxa de otimismo com relação ao nosso país, da nossa história. Então, isso tudo anima muito. E a reunião do Conselho teve exatamente como objetivo colocar a parceria, mais uma vez, entende, como central para o sucesso. O sucesso do nosso país depende profundamente das ações do governo, da presidenta Dilma, mas elas, estas ações, precisam estar respaldadas também no Congresso, com a aprovação das matérias. O ano passado foi um ano extremamente exitoso, inclusive, durante a apresentação dos números que o ministro Mantega fez, muitos líderes identificaram a atuação das bancadas nas votações dos projetos que nós conseguimos, no ano passado, aprovar, a questão da ampliação do Simples, do microempreendedor individual, da questão do Pronatec, do Brasil Maior, do Brasil Sem Miséria. Então, isto é algo que hoje ficou realçado como sendo muito importante que continue. É um ano eleitoral, é um ano que todos nós sabemos que o Congresso tem ritmo diferente entre o primeiro e o segundo semestre, portanto, nós vamos focar no primeiro semestre algumas matérias muito importantes, muito relevantes, como, agora, nos próximos dias, o Fundo de Previdência dos Servidores, a questão da Lei Geral da Copa, a última votação do Código Florestal. No Senado da República, uma matéria absolutamente imprescindível que seja apreciada, que é o fim do incentivo às importações por alguns portos brasileiros. Então, é a famosa Resolução 72, esta é uma matéria que vamos ter que agilizar a votação, porque ela vem exatamente na contramão do fortalecimento da indústria nacional, da geração dos empregos no Brasil. E uma das coisas importantes também na reunião de hoje foi, além das questões econômicas, sociais, foi a apresentação que foi feita pela ministra Gleice Hoffmann, da determinação da presidenta no sentido de aperfeiçoar a questão da gestão, ao ponto de nós termos, nas principais ações de governo, um monitoramento online. Como nós tivemos a oportunidade de ver hoje, câmaras transmitindo ao vivo para a reunião do Conselho de como é que estava o andamento dos aeroportos, como nós tivemos a oportunidade na reunião de ministros de ver uma determinada agência escolhida aleatoriamente do INSS num município lá de Minas Gerais, qual é o tamanho da fila, quem é que está aguardando, quanto tempo está esperando, quem é o médico responsável pela perícia. E esta é uma determinação da presidenta no sentido de fazer em todas as áreas de políticas públicas do governo. E uma das coisas assim que faz com que todos brilhem os olhos é, por exemplo, ter um monitoramento desta magnitude, por exemplo, nos hospitais, para a gente não ter o atendimento em maca, em cadeira, tempo de espera, falta de atendimento digno. Então, esta questão da gestão, do monitoramento, foi realçada também na reunião do Conselho. Então, foi uma reunião extremamente positiva. Tratamos de alguns assuntos que, obviamente, estão na pauta, estão na pauta da sociedade. A questão dos royalties, no Congresso que está lá delegado, a presidenta mais uma vez reafirmou o seu compromisso com os contratos em vigor. Então, não teve quebra de contrato no governo do presidente Lula, não terá quebra de contrato no governo da presidenta Dilma. E com relação à questão da segurança, obviamente, um debate que precisa ser aprofundado agora para o próximo período. O Código de Mineração, o governo está terminando o projeto, e este debate já está acontecendo no Senado, já há matérias em tramitação, então nós vamos estar também acompanhando agora para o próximo período. E o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor? Olha, apenas há uma preocupação, obviamente, de todos nós com esta situação. Agora, fica bastante claro que isto não se restringe a uma votação, entende, de uma PEC, que não se restringe, entende, ao debate a respeito do direito de greve. É uma questão que vai demandar, inclusive, foi sugerido por um dos líderes, que o presidente da Câmara, o deputado Marco Maia, possa fazer agora, nas próximas semanas, reunião com os governadores regionalmente. Então, acho que é isso. Você acompanhou ao vivo, direto do Palácio do Planalto, entrevista coletiva. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho